Boa tarde! Hoje é sexta-feira! Tudo legal com vocês aí de casa? Que coisa boa! Vamos começar a nossa de hoje, fazendo a oração, agradecendo por tudo que Papai do Céu faz por nós. Vamos? Então, junta a mãozinha, fecha os olhos de vocês. Vamos lá? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém! Vamos agora fazer a eróbica de Jesus. Vamos lá? Vamos colocar essa premissa pra fora? Vamos? Vamos começar, é, Senhor? Junta as perninhas aí de casa, fica em pé, levanta desse sofá, dessa cadeira, vamos? O ator de Deus é tão grande, tão grande! Ele nos cerca pela direita, pela esquerda, na frente, atrás, Mas, mas o amor de Deus é tão profundo, tão profundo, ele é imenso! Mais uma vez, junto as perninhas, mais uma vez, junto as perninhas, o amor de Deus é tão grande, tão grande, ele nos cerca pela direita, pela esquerda, na frente, atrás, Mas, mas o amor de Deus é tão profundo, tão profundo, ele é imenso! E eu tenho certeza que esse amor de Deus é muito, muito grande, por mim e por vocês, tá bom? Agora vamos cantar, vamos lá? Vamos cantar assim, a cobra não tem pé, a cobra não tem mão, como é que a cobra sobe no pezinho de limão? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão, como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Estica, encolhe, seu corpo é todo mole, pra frente, pra trás, é mole até demais! A cobra não tem pé, a cobra não tem mão, como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Pra frente, pra trás, é mole até demais! Agora vamos dar início a nossa aulinha falando, que eu vou apresentar pra vocês hoje. Um número, um número novo é o número 4! Olha só, como ele é lindo. Número 4. A gente só trabalhou o número 1, 2, 3. E hoje estamos trabalhando o número 4. Vamos contar com o que é a Vanessa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este aqui é o número 4. Faz um tracinho. Aí puxa um tracinho para o lado e sobe, formando este número legal. O número 4. Veja só. Mostra aí para a minha Vanessa. Quatro dedos de vocês. Mostra aí para a minha Vanessa ver. Isso. Vamos contar agora. Vamos fazer contagem. 1, 2, 3, 4. Quatro. Olha só. Vamos contar quantos lapis a Vanessa trouxe. Vamos lá. Me ajudem a ir em casa. Eu quero ouvir vocês falando com a minha Vanessa. Tá bom? 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Temos aqui. A Vanessa tem aqui. 4 lapis. 4 lapis. E a Vanessa também trouxe aqui, para a gente fazer contagem, este brinquedinho aqui. Veja só. 1, 2, 3, 4. E a Vanessa tem aqui, 4 pecinhas de brinquedo. 1, 2, 3, 4. Tenho aqui, 4 pecinhas. E a gente também trouxe este carro aqui, para nós contarmos quantos pneus ele tem. Vamos contar com quem é a Vanessa? 1, 2, 3, 4. Temos aqui, 4 pneus. Está vendo? 4 pneus do carro. Então, o número de hoje é 4. Olha ele aqui. Número 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, tem 4 lapis. Está vendo? Número 4. 4 lapis. Agora, nós vamos para a nossa atividade. Então, vocês vão lá no barulhinho de vocês de atividades. Está certo? E vão abrir ou folhear. E vão encontrar esta atividade aqui. Olha só. Procure aí em casa, mãos. Atividade do número 4. Contorne o numeral 4 usando giz de cera. Como depois, conte as maçãs e pinte-as. Usando aí na casa de vocês. Tem giz de cera. Está certo? Vocês irão contornar aqui. O número 4. Vocês irão contar as maçãs. Uma, duas, três, quatro. Quatro maçãs. Está certo? E vocês irão pintar a maçã. As quatro maçãs. Está bom? Pintei as quatro. E contorne o número 4. Em seguida, é a vez de vocês praticarem o número 4. E eu sei que vocês vão conseguir. Porque vocês são capazes. Está certo? E o número 4 é muito fácil de fazer. Vocês sabiam disso? Vejam só. Vou fazer aqui para vocês. Aqui dentro. Aqui tem quatro quadradinhos. Vejam só. Tem quatro quadradinhos. Dentro desses quadradinhos. Vocês irão usar o lápis grafite. E irão escrever o número 4. Está bom? Vou mostrar como é que faz. Olha só. Faz um tracinho. Puxa um tracinho para o lado e sobe. Olha só. Vamos ver se fez aqui. Olha só. Faz um tracinho. Puxa para o lado e sobe. Novamente. Faz um tracinho. Puxa para o lado e sobe. E assim vai ser formado o número 4. Está certo? Vocês vão formado. Vocês vão escrever. Vocês estão aprendendo sobre o número 4. Está aqui. Está vendo? Capricha. Façam bem bonito. Terminando a atividade do número 4. Temos uma outra atividade. Temos uma outra atividade. E é muito divertida. Mas, para fazer esta atividade, você precisa de concentração. Atenção. Sabe por quê? Eu vou começar. Não trouxe aqui. Mas, nós vamos usar o contonete. O que ele quer usar para limpar os nossos ouvidos? Bem aquele contonete? O contonete e a tinta na cor que você tiver na sua casa. E vamos lá no bloquinho de fichas, nesta atividade aqui. Vou mostrar para vocês. Vocês vão fazer uma atividade muito legal. Vejam só. Tia Vanessa fez para vocês. Colorir. Olha só. Quantas bolinhas de avaliação. Pois é. Este dinossauro aqui está cheio, cheio. Está com muita, 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 muita bolinha. E vocês aí de casa, minhas crianças, vocês irão usar o contonete, aquele que a gente limpa o ouvido. E a tinta. Com o diário. Abre a tinta. Está certo? Coloca o contonete dentro. Quando ele estiver molhado com a tinta, você vai pintar dentro das bolinhas. Está certo? Você vai passar o contonete aqui dentro. Dentro. Não pode pintar assim, não. Você vai pegar o contonete e vai pintar dentro de cada bolinha dessa. Está certo? Só é que atenção. Está bom? Para vocês fazerem. Tenho certeza que vai ficar um show. Está bom? Então, pintem bem direitinho. Está certo? Usem várias tintas, várias cores. Está certo? Está certo? Então, vocês irão deixar esse dinossauro no capricho. Lindo. Belíssimo. Está bom? Vamos agora cantar uma musiquinha para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Estamos lá? Vamos cantar assim. Havia uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu as asas e voou seu joaquim, quim, quim, da perna torta. Dançando valsa-sala com maricóta. Grande. Bem rápido. Havia uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu as asas e voou o seu joaquim, quim, quim, da perna torta. Dançando valsa-sala com maricóta. Meus amores, bom final de semana para vocês. Descansem, brinquem, assistam e façam as atividades. Beijo bem grande no coração de vocês. Um abraço bem apertado. E a Vanessa ama muito vocês. Tá bom? Tchauzinho. Espero vocês segunda-feira aqui comigo. Tá certo? Tchauzinho.